A garrafa precisa do copo, o copo precisa da mesa A mesa precisa de mim e eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ela pisa Então de aqui assim, por ela sou sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Oh, pegada, esse eu peguei Igual eu preciso dela na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ela pisa Então de aqui assim, por ela sou sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Esse é o piseiro do verinha Chama pra dançar Olha o piseiro do ziel, ou ferinha Bota pra tocar nos paredões Só quem despreza o amor, é quem não sabia amar Meu coração se cansou, resolveu te abandonar Decidiu viver a vida, leve sem muita aventura Agora você quer voltar, acho difícil ele te perdoar Vem com batom de ouro, eu beijo sua boca, volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo, eu não vou querer Vem com batom de ouro, eu beijo sua boca, volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo, eu não vou querer Você sabe o porquê Alô galera da Ribeiro Motos de Canto do Buriti Tamo juntos hein Só quem despreza o amor, é quem não sabia amar Meu coração se cansou, resolveu te abandonar Decidiu viver a vida, leve sem muita aventura Agora você quer voltar, acho difícil ele te perdoar Vem com batom de ouro, eu beijo sua boca, volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo, eu não vou querer Vem com batom de ouro, eu beijo sua boca, volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo, eu não vou querer Você sabe o porquê Bota pra tocar nos paredões Vai descendo, vai descendo, vai descendo Olha o piseiro do ziel, ou ferinha, bate o bumbu no palidão, vai Olha ela, olha ela Filha de papaizinho rei, dança na favela e olha ela Esbanjando sedução, desceu da sua evoca pra curtir meu paredão Olha ela, olha ela Filha de papaizinho rei, curti na favela e olha ela Esbanjando sedução, desceu da sua evoca pra curtir meu paredão Ela bate o bumbu no palidão Descendo, descendo vai descendo até o chão Ela bate o bumbu no palidão Descendo, descendo vai descendo até o chão Vai! Oi! Olha o piseiro Olha ela, olha ela Filha de papaizinho branco, só na favela E olha ela, esbanjando sedução Desceu da sua evoca pra curtir meu paredão Olha ela, olha ela Filha de papaizinho branco, só na favela E olha ela, esbanjando sedução Desceu da sua evoca pra curtir meu paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, vai descendo até o chão O piseiro do ferinha é diferente, hein? Machuca aí, vai! Oi! Se eu, o ferinha, eu não tenho pena Vem comigo Agora é tarde pra voltar atrás Agora é tarde pra dizer Eu te amo Pra dizer eu te amo Comigo você fez tudo o que quis Me pisou, me humilhou Eu tava apaixonado Mas tudo isso é passado Agora que o papel se inverteu E quem tá sofrendo E quem tá sofrendo não sou eu É você É você Eu não tenho dó Eu não tenho pena Chegou tua vez de sofrer Te virar com teu problema Mas eu não tenho dó Eu não tenho pena Chegou tua vez de sofrer Chegou tua vez de sofrer Te virar com teu problema Eu não tenho pena Ah, um negócio bom, ó E esse é o zéu O ferinha Ao vivo, hein? Agora é tarde pra voltar atrás Agora é tarde pra dizer Eu te amo Pra dizer eu te amo Comigo você fez tudo o que quis Me pisou, me humilhou Eu tava apaixonado Mas tudo isso é passado Agora é que o papel se inverteu E quem tá sofrendo não sou eu É você É você Eu não tenho dó Eu não tenho pena Chegou tua vez de sofrer Te virar com teu problema Eu não tenho dó Eu não tenho pena Chegou tua vez de sofrer Te virar com teu problema Eu não tenho pena Eu não tenho pena mesmo, hein? Machuca, ferinha Vai! Chegou tua vez de sofrer Ha, ha, ha Cheguei, hein? Esse é o pisei do zéu O ferinha Toca aí Ela chegou a mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando E hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite inteira assim Ela é grudada em mim O forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite inteira assim Ela é grudada em mim O forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando Alô minha galera de Pavo Sul do Piauí Tamo juntos hein Um abraço do Feri Olha o piseiro Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando E hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite inteira assim Ela é grudada em mim O forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite inteira assim Ela é grudada em mim O forró pra ser bom Não tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando Olha o piseiro aí Alô meu parceiro É palca doce Tamo juntos Bami Bota pra pagar Outro E esse é o piseiro do zião O ferinha Dá preferência pra mim Oi Boa noite Eu não quero te atrapalhar Eu só vim me apresentar Oi boa noite Como é que você tá Eu preciso falar com você Rapidinho não vou nem render Fique à vontade Fique à vontade Sei que tava a primeira bebida Esperando as amigas Então fique à vontade A primeira impressão é que fica Qualquer novidade Você me avisa Já sabe E se for beijar na boca Hoje faz assim Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Esquece não que eu fui o primeiro a pedir Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Se for beijar na boca Hoje faz assim Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Esquece não que eu fui o primeiro a pedir Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Eita negócio bom Dá preferência pro ferinha lá Fique à vontade Fique à vontade Sei que tava a primeira bebida Esperando as amigas Então fique à vontade A primeira impressão é que fica Qualquer novidade Você me avisa Já sabe E se for beijar na boca Hoje faz assim Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Esquece não que eu fui o primeiro a pedir Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Se for beijar na boca Hoje faz assim Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Esquece não que eu fui o primeiro a pedir Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Eu vou ficar aguardando a preferência Dá pra mim Essa daqui, eu vou beber com vocês Se é uma ferinha Saudade, quando a minha pergunta tinha uma resposta E quando respondia oi, meu bem, na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E te vejo enquanto boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem chum Lembra a gente no começo Na minha língua damos volta com teu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você nem chum Lembra a gente no começo Na minha língua damos volta com teu beijo Bota-se como era antes Que eu deixo, que eu deixo Bota-se como era antes Que eu deixo, que eu deixo Saudade, quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi, meu bem, na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem chum Te amo e você nem chum Lembra a gente no começo Da minha língua damos volta com teu beijo Volta-se como era antes Que eu deixo, que eu deixo Volta-se como era antes Que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo, vai Volta pro ferinha Oh, canção prevessa, bota pra tocar nos corações apaixonados Zéu, o ferinha Fui confiar no seu amor, me ferrei Botei a mão no fogo, por você me queimei Dei credibilidade, você vacilou Deu aula de como se destruir o amor E agora, vem com papo furado de quem não quer ir embora Eu não te quero mais, o mundo te espera lá fora Quis libertar, discute tanto agora Meu coração não é cama de motel Que você só procura pra fazer amor De consciência limpa e alma lavada Tô te dizendo agora que tudo acabou Meu coração não é cama de motel Que você só procura pra fazer amor De consciência limpa e alma lavada Tô te dizendo agora que tudo acabou Oh, trechona Machuca, ferinha E agora, vem com papo furado de quem não quer ir embora Eu não te quero mais, o mundo te espera lá fora Quis libertar, discute tanto agora Meu coração não é cama de motel Que você só procura pra fazer amor De consciência limpa e alma lavada Tô te dizendo agora que tudo acabou Meu coração não é cama de motel Meu coração não é cama de motel Que você só procura pra fazer amor De consciência limpa e alma lavada Tô te dizendo agora que tudo acabou Ô, ferinha Bota pra tocar nos corações Apaixonado, véi Oi Pra cima, pra cima, pra cima Quero ver todo mundo com a mãozinha pra cima Joga comigo assim Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto que a gente cresceu Tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no meu Embaixo do seu edidão Não vai saber o que fazer Quando a Bede bateu o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Pois esse vinho não mate É só ser Ser que a nós Não vai saber o que fazer Quando a Bede bateu o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Pois esse vinho não mate É só ser Ser que a nós Quero ver todo mundo com a mãozinha pra cima Vem, confere Vem, 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 vem Joga Amor Amor Eu só quero o seu bem Se for embora Agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto que a gente cresceu Tudo que eu te dei de bom Lembra da gente Lembra da gente do seu quarto no meu Embaixo do seu edidão Não vai saber o que fazer Quando a Bede bateu o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Pois esse vinho não mate É só ser Ser que a nós Não vai saber o que fazer Quando a Bede bateu o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Pois esse vinho não mate É só ser Ser que a nós Joga pra cima, pra cima, pra cima aí Oh, negócio bom Pra cima, pra cima, pra cima aí Vai, vai Se é um ferim ao vivo Joga pra cima, joga pra cima Vem Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Com nós não tem friscura Nós bota na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Com nós não tem friscura Nós bota na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão A galera do interior É foda Respeitar meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar uma Que pra bebê Que pra bebê não tem hora A galera do interior É foda É foda Respeitar meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar uma Bora tomar uma Aqui pra bebê não tem hora Chama na pegada Que pra bebê não tem hora É foda do paredão Ai Se for pra bebê não tem hora Se for pra bebê não tem hora Se for pra namorar e não tem parceira de bar Que pra bebê não tem hora Que pra bebê não tem hora Que isso Sai junto pro boteco e toma uma Ouvindo voz e violão Nós dois não é casal modinha Mas é casal modão Nada contra o tuto estude da balada Mas esse é o nosso batidão Se for pra namorar e não ter parceira de bar Eu nem quero, eu nem quero Se for pra sair juntando e não tocar sertanejo Eu nem quero, eu nem quero Por isso é que a gente combinou É tocar frescura e muito amor Nós dois não é casal modinha Nós é casal modão Que sai junto pra bailar e tomar uma Ouvindo voz e violão Nós dois não é casal modinha Nós é casal modão Nada contra o tuto estudo da balada Mas esse é o nosso batidão Oh, trecho lá Esse é o piseiro do zião Oh, verinha Oh, negócio bom Fico olhando o tempo vendo as horas se passa Quanto mais eu penso mais saudade me dá Me dói por dentro As vezes parece que saiu de mim Mas meu pensamento que vai te buscar mais velões que o vento Ah, se teus olhos pudesse ver que na minha mente só dá você Mas quando chega a noite eu te chamo, choro Eu daria tudo pra te ver Ah, se teus olhos pudesse ver que na minha mente só dá você Mas quando chega a noite eu te chamo, choro Eu daria tudo pra te ver E assim meus dias vão E essa solta que não passa Pra não morrer de paixão E meu mundo desabar Aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar Tem uma solução Pra o meu coração não chorar Aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar Tem uma solução Pra o meu coração não chorar Lele, 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 lele Chama a ferinha, vai Eu fico olhando o tempo, vendo as horas se passam Quanto mais eu penso, mais saudade me dá Me dói por dentro Às vezes parece que saiu de mim Mas meu pensamento que vai te buscar Mais veloz que o vento Ah, se teus olhos pudesse ver Que na minha mente só dá você Mas quando chega a noite e eu te chamo só Eu daria tudo pra te ver Ah, se teus olhos pudesse ver Que na minha mente só dá você Mas quando chega a noite e eu te chamo só Eu daria tudo pra te ver E assim meus dias vão E essa soltete não passa Pra não morrer de paixão E o meu mundo te zébar Aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar Tem uma solução Pra o meu coração não chorar Aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar Tem uma solução Pra o meu coração não chorar Lê 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 l Legenda por Sônia Ruberti